Eu já tô de 39 semanas e 4 dias. Treinei, não parei, né? Tudo bem adaptado, de acordo com as orientações do nosso coach. E consegui a gestação toda, fazer o que eu amo, que é o CrossFit. Tô controlando bastante meu peso, não tive nenhum outro problema de hipertensão, diabetes. Então, o CrossFit só tem a colaborar, né? Vou treinar até eu aguentar, acho que até o final. Super benéfico, indico pra todo mundo, os estudantes, qualquer pessoa, né? Porque ajuda bastante.